É o kaiser devorado. Cara, senão vamos segurar. Calma, ele vai virar na Ivete de novo. Seu cu! Ele pula mais uma vez entre o monstro e a Ivete, ele sobe na cama e mira pra baixo nela. Eu posso entrar na frente? Não. A sua ação tá vindo ainda. Você pode tentar pular e tomar o tiro no lugar dela, sim. Mas você não vai poder contra-atacar, nem bloquear, nem esquivar. Você vai tomar o tiro. Se ele acertar. Ele tá mirando pra baixo? Ele subiu e tá mirando pra baixo. Eu vou. Você vai. Aham. Ah, merda. O mestre riu. O mestre riu. A canetinha, véi. Ele pegou a canetinha, olha que lindo. Se você sobreviver, você acabou de ganhar 5 insanidades por essa ação. Te amo. Quer dizer, nem tanto ainda. Por favor, erra César do mal. Você tá com lesão grave? Não, né? Não. Tá, então... Não tomei um dano. Só se você... Se você tomar... Você tem... Deixa eu ver. O dano do Kaiser é 2d6. Se você tomar 9 de dano, você morre. Tá. Mas deixa eu ver se ele acertou primeiro. Ah não, velho. Você pula em cima da Ivete, empurra um pouco a perna dele e o tiro bate no travesseiro. Você vê subindo algodão pra cima. Ai, caralho. Meu Deus. E você tá olhando pra cima agora. Você salvou a vida da Ivete.